De volta com o Santa Catarina no ar, vamos dar uma olhadinha no ND+, no nosso portal, olha só, de capa aqui ó, Clarão Misterioso no céu mobiliza bombeiros e Capitania dos Portos, é um dos destaques, né? Olha só, os bombeiros receberam diversas ligações reportando esse fenômeno. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Paulo Miller, porque havia a possibilidade, o que muita gente falou, ah, caiu uma aeronave, o que será que está acontecendo, né? Muita gente mandou mensagem, tirou foto, fez vídeo. E aí, Paulo? Uma movimentação bem grande, né? Ontem. Verdade, inclusive aqui na praia, Vanessa, não se fala em outra coisa. Todo mundo vem perguntar, e aí, da bola de fogo dessa explosão, o que aconteceu? Mas de acordo com os próprios bombeiros, a informação que a gente recebeu já ontem mesmo, né? De que não é nenhuma aeronave que caiu e também não tem nenhum indício de que alguma embarcação tenha colidido. Nós temos até essa imagem desse clarão, né? Que parece uma bola de fogo. Uns estão falando que era uma bola de fogo, outros que é uma explosão que acabou sendo registrada aqui na praia do Campeste. Essa cor clara ali, essa bola clara que aparece no céu, acaba desaparecendo quando supostamente entra em contato com o mar. O batalhão de operações aéreas sobrevoou, inclusive, aqui a região para tentar identificar se havia algum vestígio de alguma aeronave, né? Que pudesse ter caído no mar, mas nada foi encontrado. Ou também a base aérea e a capitania dos portos também não receberam qualquer tipo de chamado de embarcação que tenha desaparecido aqui na região e que talvez pudesse ter colidido e provocado esse fenômeno aí, esse clarão que a gente percebeu aí no céu. A meteorologista do Grupo RIC, a Cátia Braga, ela também analisou imagens de satélite, de radar e também de raios, para ver se tinha algum fenômeno atmosférico naquele momento. Mas até às 10 horas da noite de ontem, nada de anormal foi encontrado aqui na região. Então, ainda continua esse mistério. O que se sabe até agora é que não há registro de aeronave que esteja desaparecida, embarcação desaparecida ou qualquer tipo de situação como essa. Então, muita gente está falando, ah, será que se trata de um disco voador, um OV, né? Que é aquele objeto voador não identificado. Por enquanto, ainda ninguém sabe o que de fato realmente foi registrado aqui na praia do Campeche. Vanessa. Que coisa, né, Paulo? Obrigada, viu, pelas informações. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Capitania dos Portos foram mobilizados para verificar a suposta queda dessa aeronave, que não aconteceu. Acontece que os bombeiros não encontraram nada na região e começaram a procurar outras explicações para a explosão que havia sido relatada por muitas pessoas. Aqui com a gente no estúdio agora está o Coronel César de Assunção Nunes, comandante da primeira região do Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do Santa Catarina no ar. Bom dia. Quais perguntas. Então, e aí, Coronel? Que coisa foi essa que todo mundo viu a aeronave? Primeiramente, todo mundo imaginava que fosse, mas foi descartado, vocês não encontraram nada, né? É, essa intensidade de luz aí, ela não ocorreu só em Florianópolis. Nós tivemos algumas demandas também no extremo sul do estado. Achava-se que uma embarcação lá na região de Passo de Torres pudesse estar usando o sinalizador e pedindo socorro. Isso teve diversas manifestações em todo o litoral. Isso pressupõe três hipóteses. A primeira hipótese, a utilização de sinalizadores de forma indevida, e que isso vai ser muito difícil de apurar, porque isso pode ser uma prática de sinalização de pesca em alto mar. A segunda hipótese, descarga atmosférica, isso aí a ser avaliado com, enfim, com análise de satélites e esse mapa de descarga atmosférica, até porque tem dois fenômenos em formação, um ciclone, ainda uma zona de baixa na região do litoral do Uruguai, e uma segunda formação no litoral do Espírito Santo. Então, é possível que descarga atmosférica possa ter produzido esses esclavões de forma localizada. Isso é investigar. E a terceira hipótese, talvez a mais possível, né? A entrada na atmosfera de pequenos fragmentos de meteoro, que é uma coisa bastante comum, e que isso pode ter produzido essa intensidade luminosa em todo o litoral sul brasileiro. As equipes lá do 4º Batalhão fizeram contato com a Capitania dos Portos no Rio Grande do Sul, e eles informaram a possibilidade muito remota de ser uso de sinalizador para pesca. Então, assim, o Corpo de Bombeiros não lançou nenhuma embarcação ao mar, não havia nenhuma informação, o tráfego aéreo, ele é todo muito bem controlado pela Força Aérea, pelo controle do aeroporto, não havia nenhuma informação de aeronave experimental nessa região, então nós descartamos isso. Então, aí surge uma outra hipótese, né? Um fenômeno de rede social, que acabou estimulando as pessoas a produzir, e um foi produzindo, um foi melhorando. E aí vai passando. Divulgaram imagens que nem são do Brasil, nem são da época, né? As pessoas não têm mais senso de orientação para essas coisas. Então, nós descartamos que alguém possa ter visto essa intensidade luminosa, e que nós não temos... Foi lá e aumentou, de repente? É possível, então, assim, hipótese, sinalizador, né? Descarga atmosférica, né? E o outro, a reentrada na atmosfera, né? Agora, e se foi uma brincadeira, digamos assim, das pessoas, isso atrapalha o trabalho do Corpo de Bombeiros também, né? Ah, não tenho dúvida, porque as pessoas, elas saturam o sistema de chamadas, né? E a gente ainda não consegue ter toda uma estrutura para estar rastreando a rede social e saber o que está vingando nela. O centro de operações tem uma intensidade de chamadas muito grande. E quando essas coisas acontecem, dificulta muito mais, né? Porque nós tivemos, assim, ampação, um aumento de 10% aí de chamadas naquele horário. E já teve registro, um registro parecido há pouco tempo, não? Vocês com frequência recebem algum tipo de registro parecido? Olha, nos últimos 40 anos, eu estou falando 40 anos, né? Todas as informações sobre quedas de embarcação no mar, as informações foram conexas, elas foram bem rastreadas e houve a indicação. Quando a embarcação cai, essa coisa não funciona assim, olha, não vai para a rede social, certo? Entendi, entendi. Elas têm outras informações muito mais concretas, né? Que aí se passa a investigar e sim toma essa decisão. Mas parecido com isso, recentemente, algum fato não tem? Não, mas não é incomum no mundo todo isso, né? Não é incomum até o registro de situações como essa, né? Que podem, como eu disse, ser sinalizadores, né? Descargas atmosféricas em alto mar, é possível, né? E efetivamente aí a entrada na atmosfera de algum fragmento. Obrigada pela sua presença e por ajudar a gente a esclarecer um pouquinho a dúvida de muita gente, mandando mensagem e ligando. Obrigada, um bom dia para o senhor. De nada.